Marenice parece alegre, está na companhia de um homem e uma mulher, no relógio quase 5 horas da manhã. Em determinado momento, ela abraça a moça, dá sinais de que conhece as pessoas que estão com ela na rua. Os três seguem. Pouco depois, o casal volta e a mulher já não está mais entre eles. Datena foi nesta rua aqui, na Vila Bela, extremo leste de São Paulo, que a Marenice foi vista pela última vez. Ela teria sido convencida pelo casal a ir até uma escola. Lá no fundo, que o Júlio Bento mostra pra gente, um pouquinho mais pra frente, ali sim, o local onde ela foi encontrada. A perícia constatou que ela foi estuprada e esganada até a morte. O corpo da mulher de 50 anos foi encontrado sem a parte de baixo da roupa, quase 8 horas depois do crime. A polícia recebeu um chamado e encontrou a mulher morta neste matagal, que fica no fundo de uma escola estadual. O Brasil Urgente conversou com um vizinho de Marenice, que disse que a mulher vivia alegre, curtindo a vida e se dedicando para o trabalho. Uma mulher trabalhadeira, batalhadeira, tinha nove filhos, né? E trabalhava de faxina. O que eu vi ela mais era na rua e conheci ela sendo trabalhadeira. A vizinhança, revoltada com a morte da mulher, espera que o criminoso pague pelo que fez. Me preocupa muito, né? Porque a gente tem família, tem filho, tem esposa, né? A pessoa, assim, não pode ficar solta, né? Como é que tá o pessoal aqui? Tá todo mundo chocado? Como é que tá? Ah, o pessoal tá muito revoltado com isso aí, né? É, aqui no bairro não pode, isso aqui nunca aconteceu, isso aqui.